Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais A nossa galera é muito feia, vocês não tem noção Inclusive até aproveitar isso pra mandar um abraço pros membros do meu podcast Que é o OnlyFans, um beijo pra eles que estão acompanhando aí, acompanhando tudo que a gente faz Porque tem uma coisa que o Quatro Amigos conseguiu, que pouca gente fala, essas coisas o balanço geral não mostra Inclusão, trabalho de inclusão que o Quatro Amigos faz, que é incluir gente feia em qualquer lugar do mundo O público do Quatro Amigos é o melhor público pra comédia, que eles riem pra caralho Só que eles são muito feios, porque os quatro caras que estão ali são horríveis também Então meio que atrai né, galera feia, é imã né, vai chamar uma gente feia Sim, sim E eles são feios assim, que a gente conseguiu levar gente feia em Londres Então tipo, é um nível que pouca gente tem, o Quatro Amigos consegue com... A primeira vez que fizemos um show em Florianópolis, vocês já foram pra Florianópolis? Não, Floripa é Floripa é Floripa é O Quatro Amigos saiu de lá no outro dia, tava chamando... Eu quase casei com a caixa do mercado na vez Dia, mercado dia O dia do Florianópolis é top É, a única exceção é o dia de Florianópolis Lá é, que dia Que dia E fizemos Quatro Amigos de Florianópolis, assim Quatro Amigos saiu, o avião saiu de Florianópolis No outro dia, tava chamando Florianópolis de Piauí, assim Então, que foi... Ah, não fala assim do Piauí Não Não, não fala Não Você já viu o Whindersson? Eu já De onde que ele é? Sim, mas eu tô do Rio, só feio pra caralho Não, tudo bem, mas... Eles são legais, eles riem muito Eles riem muito, mano Eles riem muito São maravilhosos, eu não tô criticando, eu tô elogiando Que são a melhor plateia do mundo Mas são feios, eu não vou mentir pra agradar eles Mas você falou que são feios em qualquer lugar do Quatro Amigos Qualquer lugar, isso, em qualquer lugar Até em Floripa, a gente conseguiu A gente consegue botar gente feia em Floripa, em Porto Alegre É um nível absurdo, assim, que a gente consegue O show do Quatro Amigos é um... É o hiperdia, né, assim, na plateia Puta que maravilha O hiperdia deve ser foda O hiperdia deve ser foda, é show de graça É, o hiperdia Sabe, quer ver, show de graça é foda, galera Já foi show de graça aqui? Porra, show de graça é foda Show de graça Já fechou o prazo de alimentação de shopping? Não, show de graça é foda Show venda... É, não é Puta, show de graça Tudo que é de graça é Show de graça parece que passou um... Puta, veio aquela puta... Bigfoot atropelou a galera Vira Halloween, não Vira Halloween... Vira Halloween...